Aleluia, irmãos, hoje é um curso de ceia e eu queria gastar os próximos minutos para lembrar você de uma coisa, arrependimento Abra comigo Mateus capítulo 12 Glória a Jesus Mateus 12 E versículo 38 Então alguns escribas e fariseus replicaram Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal Ele porém respondeu Uma geração má e adúltera, ou algumas traduções dizem crédula Pede um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado Senão o do profeta Jonas Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe Assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas E eis, aqui está alguém que é maior do que Jonas A rainha do sul, ou a rainha de Sabá Se levantará no juízo com esta geração e a condenará Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E eis, aqui, alguém que é maior do que Salomão Aleluia Obrigado Jesus pela tua palavra Irmãos O culto de ceia, em muitas ocasiões Não precisa se manifestar Mas quantos de nós já participamos do culto de ceia A gente ia para o culto de ceia com medo Porque, meu Deus, hoje vai ser terrível Porque, de vez em quando, alguém era apresentado na ponta do altar E era dito, ó, esse irmão aqui pecou E esse irmão aqui vai ficar sem ceia seis meses, um ano O irmão fazia aquela cara de dó Alguém gritava no templo, aleluia E a gente achava que estava fazendo a coisa certa Dispondo pessoas Trazendo vergonha E achando que isso purificaria o corpo E quando nós começamos o MEVAM, o Ministério MEVAM A gente sempre procurou fazer o culto de ceia Num dia separado do culto da igreja No culto normal, né? Até eu acho que não tem culto normal aqui Mas, por quê? Porque o culto da ceia, irmãos Justamente é para isso É para celebrar Hoje eu estava ouvindo o Duda ministrar aqui Celebrar Alegria Amém O culto de ceia é um culto de você olhar para você E não achar, muitas vezes, verdade em você De você não achar esperança em você De você não achar, muitas vezes, na sua própria vida Nada de bom Mas você lembra da cruz, né? E Jesus falou isso, Ele diz Quando você encear e fazer isso em memória de mim Ele diz Faça isso em memória de mim Ele não estava dizendo o seguinte No culto da ceia não é para você lembrar dos seus pecados É para lembrar do que eu fiz por eles E parece que no culto da ceia A gente sempre era projetado Para voltar lá onde a gente pecou Lá onde a gente falou o que não devia Olhou para onde não devia Fez o que não devia E às vezes aquele culto da ceia Em vez de ser celebrativo Ele passou a ser um culto de condenação Jesus ceiou com os discípulos Até Judas estava na mesa com Jesus E Jesus, a Bíblia diz Tem um texto na Palavra de Deus Que diz que eles saíram cantando Para o Getsemane Eles foram cantando para o Getsemane Então, aquela noite anterior à morte de Cristo Ainda assim, ela foi uma noite celebrativa Jesus, enquanto estava com os amigos Celebrou a vida Celebrou a ressurreição Depois, sozinho Com o Pai Ele pediu Aí ele pediu a regra Ele disse, Senhor Se possível, afasta de mim esse cálice Mas contudo seja feita a tua vontade E não a minha E eu acho que é isso, irmãos Eu acho que está faltando para nós Esse lugar de intimidade A ideia de Jesus para os discípulos Foi sempre imprimir uma imagem No subconsciente deles E não somente palavras É uma imagem Para lembrar da mesa Por isso que a gente no culto de ceia A gente sempre enfeita a mesa Bota uma mesa aqui no lado do púlpito Não é? E aí, quando tem batismo Ainda fica melhor ainda Porque você bota a pia do batismo aqui O tanque batismal, você bota aqui Aí fica certinho, biblicamente Porque é o caminho, a verdade Que é a palavra e a vida Que é a vida com Jesus Então a gente tem esse privilégio Quando tem batismo O cenário fica perfeito O caminho, a verdade e a vida Não é? Então Nós estamos construindo o que Na presença de Deus? Que cristianismo que nós queremos deixar Para os nossos filhos Se nós não ensiná-los a se arrependerem Se nós cobramos perfeição Mas não falamos do arrependimento Eu tenho aprendido uma coisa Com os meus filhos Meus filhos já são grandes Já tem O mais novo tem 17 anos Daqui a pouco está fazendo 18 Já fica de maior idade Essa semana ele estava me cobrando Dizendo Pai, eu já tenho que começar a dirigir Eu sei o que ele está pensando Eu sei Mas você trabalha para os seus filhos Eu não sei quanto a você Eu trabalho Não, eu sofri Você tem que sofrer Não, ele não tem que sofrer Eu já fiz a minha parte Eu já sofri Para ele deixar Para deixar um legado para eles E a gente tem o privilégio De ter oito netos Sete meninas e um menino A gente tem uma responsabilidade Nos próximos anos De arrumar os maridos ungidos Ricos e bonitos Para essas meninas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E eu tenho aprendido que E a gente baba mesmo Baba nos netos E baba a gente Ontem a gente estava Depois do culto aqui A gente foi comer alguma coisa E a minha netinha A Charlotte Ela é muito cara de pau Eu não sei quem ela puxou Acho que foi a minha filha E ela disse Vou Dá dois reais Aí eu dei só dois Ela disse Só dois Você pediu dois? Não, eu quero mais Eu pedi dois para ganhar mais Eu disse, tá bom Está sendo bem educado E a gente baba mesmo Por quê? Porque quem criou seus filhos Pode bajular seus netos Aí quem bajulou seus filhos Vai ter que criar seus netos Pegou? Mas não gostou Que não disse nem aleluia Amém Nada Não disse É verdade Então se você criou seus filhos Irmão Neto é filho com açúcar Neto é filho com recheio Então você pode bajular seus netos Porque você criou seus filhos Mas a pergunta é Eu sempre que prego o evangelho Irmãos É Ainda que eu Né Eu gosto muito de Do seio da família De um evangelho estabelecido na família Mas eu sou muito Eu sempre sou muito apostólico Por quê? Porque não é só cuidar Cuidar, 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 cuidar Tem gente que cuida tanto Cuida tanto Que o filho cresce Não sabe fazer nada Porque foi cuidado a vida inteira A mãe levava comida na cama Levava café na cama Trocava roupa para o menino Na escola na cama Sabe Eu não sei por que Que essa semana Eu estou assim Falando tanto dessas coisas É E aí a gente não ensinou Os nossos filhos A tomar posições Sabe A criar casca Né Você tem que criar casca Criar músculos espirituais E E lá em casa Se a gente brigasse na rua E chegasse em casa Machucada Apanhava mais Quem lembra disso? Quem apanhou mais? Quando você chegava em casa Com uma coisa Que a mãe sabia Que não era sua O que é que ela dizia? De onde é que veio isso? Quem te deu? Não Vai devolver agora Para você usar a camisa De um amiguinho Se você chegasse em casa Com a camisa de um amigo Você tinha que Meu Deus É um relatório Para você preencher Para usar a camisa do amigo Porque são valores Que a gente esqueceu Porque o mundo é diferente Agora pastor Não irmãos São valores Que a gente perdeu O benção pai Benção mãe Quem é do tempo De beijar a mão do pai? E beijar a mão da mãe? Quem é do tempo De ir na cama Abençoar seus filhos? Irmãos Irmãos Esses valores Nós não podemos perder Nós estamos construindo o que? Que legado Nós vamos deixar E como eu sou muito apostólico Sempre Eu não posso só pensar Em cuidar Cuidar E a gente tem que desenvolver Pessoas Não é só cuidar delas Não adianta Eu só cuidar De pessoas Eu estou aqui Para desenvolver pessoas Amém? Você não precisa Só de cuidado Você precisa ser desenvolvido No espírito Porque o espírito Está pronto Você precisa saber Quem você é Em Deus E as vezes Essa geração Quando bateu Na porta de Jesus Pedindo o que? Dar-nos um sinal Para a gente crer A gente quer ver um sinal Um milagre Alguma coisa Dar alguma coisa Visível e palpável Para a gente ver Embora como eu disse É relevante O cenário Você põe a mesa Põe o tanque Põe o púlpito É relevante Você preparar o cenário Mas o cenário Irmão As vezes está dizendo Uma coisa Mas o interior Está dizendo outra Nós somos a geração Dos vídeos A geração Dos likes Nós somos a geração Do fast food gospel É tudo muito rápido A gente põe um vídeo De manhã Irmão Quando chega de noite A gente tem um milhão De visualizações Passou um milhão De pessoas E assistiu aquele vídeo Alguns dizem que gostaram Outros dizem que não gostaram Outros dizem que você é de Deus Outros dizem que não é de Deus Amém Mas nós somos a geração De tudo muito rápido E quando essa geração Pediu para Jesus Nos dar um sinal Jesus disse Não, eu não vou deixar Não vou dar sinal Nenhum O sinal que eu vou dar É o sinal de Jonas Então a minha pergunta é O que é que nós estamos construindo Porque nós temos que construir Cristianismo juntos Cristianismo é feito em unidade Amém Verdade e unidade Jesus nunca comprometeu A verdade pela unidade O que é que ele estava dizendo Eles querem andar juntos Mas andem em verdade Amém Andem em verdade A verdade é a espinha dorsal Do evangelho, irmãos Em nome de Jesus Nós estamos construindo o que? Uma rede Ou uma teia de aranha Porque a teia de aranha Ela constrói Quem constrói a teia? É a aranha E quem é que desfruta De tudo que cai na teia? É só a aranha Mais ninguém E nós não estamos construindo Uma teia de aranha Nós estamos construindo Uma rede Amém E Deus Ele tem um propósito Para cada um de nós Coletividade Nós somos coletivos Nós somos macro Uma mente de Cristo Quando a pessoa diz Pastor O que é que uma pessoa Ter uma mente de Cristo? Uma mente de Cristo É uma mente brilhante E essas mentes Elas não tem só desejo Elas tem propósitos Um homem que vive Só para os seus desejos Para as suas vontades Ele perderá O seu propósito No caminho Por isso que Jesus Deixou a mesa Como um sinal de retorno Voltem para ali Ele diz Todas as vezes Que vocês Comer De beber Vocês lembram Do que eu fiz Para vocês nunca Se perder E achar Que podem fazer Tudo sozinho Lembram do que eu fiz Por vocês Para que vocês Continuem Então Homens de propósito Irmãos Eu falei aqui No sábado No café de pastores Eles não querem palmas Eles querem almas Quem tem propósito Sabe qual é O seu propósito Na vida O seu propósito Na vida Nós precisamos Entender o propósito De Deus Nas nossas vidas E a geração Pediu um Ela pediu um sinal O senhor disse Não O sinal que eu vou dar É o sinal de Jonas Irmão O Nínive Viveu um avivamento De 150 anos Que tudo começou Na barriga De um peixe Com um homem Que na barriga De um peixe No ventre De um peixe Se converteu Um homem Que Deus Separou ele Deus mandou ele Para um lugar E ele foi Para o outro E aí Esse homem Reconheceu Que aquele navio Estava afundando Por causa dele Você conhece A história Jonas Deus mandou ele Para Nínive Ele foi Para Tarsis E ele disse Por que ele foi Ele disse Eu sei que o senhor Vai perdoar esse povo O que é que eu vou lá fazer Eu vou lá pregar Uma coisa Que não vai acontecer Eu vou lá Falar de coisas Que não vai acontecer E ele foi lá E derrubou a sentença Em Nínive Ele disse Oh Ninivitas Vocês vão morrer Deus vai destruir Essa cidade Vai destruir tudo Vai acabar com tudo Vai destruir tudo Só que Jonas Não esperava Que aquele povo Se arrependesse Então O sinal Que o senhor Quer deixar Para nós É Quando você prega Não é você Que decide O final das coisas Você não prega Para condenar Pessoas Você prega Para salvar Pessoas Amém Você prega Para salvar Pessoas Não é você Que decide O final das coisas Irmãos O sinal De Jonas Esse maravilhoso Porque Foi um avivamento Que durou 150 anos E tudo começou Na barriga De um peixe E o senhor Falou Essa geração Maia Dúltera Não será dado Outro sinal A não ser O sinal De Jonas Que 40 dias Bastou 40 dias Para toda Cidade Se converter Toda Cidade Se arrependeu Inclusive O rei Decretou O jejum Nacional Até os animais Não comeram Jonas Não podia Esperar por isso E aí Se você Forrar no livro De Jonas Vai lá Jonas Capítulo 3 Jonas Capítulo 3 Está na Bíblia Tem Jonas Na Bíblia Jonas Capítulo 3 E o versículo 5 Os ninivitas Creram em Deus E proclamaram Um jejum E vestiram-se De pano de saco Desde o maior Até o menor Chegou esta notícia Ao rei de Nínive E ele levantou Do seu trono Tirou de si As verses reais Cobriu-se De pano de saco E assentou-se Sobre cinzas E fez-se Proclamar E divulgar Em Nínive Por mandado Do rei E seus grandes Nem homens Nem animais Nem boi Nem ovelhas Provem coisa alguma Provem coisa alguma Nem os levem Ao pasto Nem bebam água Mas sejam cobertos De pano de saco Tantos os homens Como os animais E clamarão Fortemente A Deus E se converterão Cada um Dos seus caminhos E da violência Que há Nas suas mãos Quem sabe Quem sabe Se voltará A Deus E se arrependerá E se apartará Do furor Da sua ira De sorte Que não Pereçamos Agora olha aqui Que lindo Viu Deus O que fizera E como Se converteram Dos seus maus Caminhos E Deus Se arrependeu Do mal Que tinha Dito Que lhe faria E não fez E aí Deus achou Que tinha Um problema Nínive Aí Deus Levanta Jonas Para salvar Nínive Agora Deus Tem dois Problemas Que é Nínive E o homem Que ele Enviou Que não Entendeu O amor De Deus Esse é O nosso Problema A gente Quer sentir O amor De Deus O amor De Deus Você não Tem que Só sentir Você tem Que entender Porque você Pode esquecer O que você Sente Mas nunca Esquecerá O que você Entendeu Porque tem Dia que você Não vai Sentir E o amor De Deus Será derramado Sobre a sua Vida Capítulo 4 Diz assim Com isso Desgostou-se Jonas Extremamente E ficou Irado E orou Ao Senhor E disse Ah Senhor Não foi isso Que eu disse Estando ainda Na minha terra Por isso Me adiantei E fugir Para Tarsis Pois Sabias Que é Deus Clemente E misericordioso E tardio Irar-se Grande Em benignidade E que te Arrependestes Do mal Peço-te Pois Ó Senhor Tira-me a vida Porque melhor É morrer Do que viver Disse o Senhor Você acha Certo Essa sua ira Ou você acha Razoável Essa sua ira Então Jonas Saiu da cidade E assentou-se Ao oriente Da mesma E ali Fez a sua Enramada E repousou Debaixo dela A sombra Até ver O que aconteceria A cidade Nínive Era uma cidade Que fez muito mal Para os judeus Nínive Era uma cidade Que Na história Era uma cidade Que fez muito mal Ao povo judeu Muito mal E aí agora Deus levanta Um profeta judeu Para ir lá Em Nínive O que ele está pensando Que vai acontecer É o dia da vingança É o dia da vingança Vou lá profetizar E Deus vai quebrar Tudo no meio E vai arrebentar Esse povo no meio Só que ele não Se deu conta Que o povo Se arrependeu De Deus Perdoou o povo Tem gente Que quer ser Mais santo Do que Deus Tem gente Que quer ser Mais justo Do que Deus Mais puro Do que Deus Tem gente Que está orando Para Deus Matar alguém O cara Quer ser Mais santo Do que Deus Deus não pode Deus para perdoar Alguém Tem que pedir Para ele Meu irmão Eu queria perdoar Aquele cara Que te fez mal O que você acha Eu posso Não Deus Ele não merece Deus diz Eu sei Tem gente Que quer ser Mais santo Do que Deus Por isso Por isso Quando Deus Eu quero Eu quero que você Vai lá Naquela pessoa Que te ofendeu Te roubou E você Vai lá E perdoe Ela Você está Orando Para aquele Cara Que te Faliu Fali Também E você Que está Orando Para aquele Cara Que fez Mal Para você Que ele Sofra Também Porque você É um Filho De Deus E quem Me viu Passar na prova E não Me ajudou Vai se Lascar Porque eu Vou estar No palco E você Na plateia Essa é a visão Que nós temos De Deus Por isso Que nós Cantamos Isso Um Deus Vingativo Um Deus Que tem A obrigação De me honrar Porque eu Sou humilde O Deus Que tem A obrigação De me honrar E a culpa Não é de quem Canta isso E a culpa Não é de quem Compõe isso A culpa É da nossa geração Que pensa Que Deus É assim Deus Não é assim Não Meu irmão Quem é assim É você Deus Não é assim Não Deus É bom Em todo Tempo E as pessoas Que você Não gosta Deus Quer salvar Elas Essa Que você Lembrou Dela Agora Essa Que para você É o exemplo De maldade Da sua vida A tia O primo O vô Alguém Que passou Na sua vida E te fez mal E agora Você acha Que tudo De ruim Que acontece Na sua vida É culpa dele Irmão Irmão Vamos parar De culpar Vamos Ei Vamos parar De colocar Na conta Vamos parar De colocar Na conta Dos outros Irmãos Por favor Vamos parar De colocar Na conta Da maldição Hereditária Nossa safadeza Vou parar De colocar Na conta Da maldição Hereditária Nossa falta De caráter Vou parar De colocar Na conta Da maldição Hereditária Nossas imoralidades Não eu sou assim Imoral Porque meu pai Era Meu avô Era E todo mundo Era Mas você Não é mais O pai Come uva verde Mas não vai Embotar o dente Dos filhos Porque os filhos Nasceram de novo Irmãos Seja livre Disso Confesse os pecados Dos seus pais Ok Confesse o pecado Da sua geração Posterior Anterior Ok Mas não coloca Mais na conta Da maldição Hereditária Senão você vai ter Que fazer a libertação Todo mês Todo ano Para não dizer Toda semana Coloque na cruz Lance sobre a cruz A sua safadeza Lance sobre a cruz A nossa imoralidade Vamos para a cruz Irmão Senhor me prega Nela Dá licença Vou ficar de costas Para vocês Eu quero ser Crucificado Com Cristo Até eu poder dizer Já não sou mais Eu que vivo É Cristo Que vive Em mim Por isso Ele diz Leve cada um A sua cruz Vou parar De colocar Na conta Da maldição Hereditária Os nossos orgulhos As nossas Ambições Pessoais Não irmãos Essa geração Que é um sinal O sinal Que o senhor Está dizendo É um sinal De Jonas Ele está dizendo Um homem Contra a vontade Dele Pregou a minha Palavra E eu converti Uma cidade O sinal Que Deus Quer para Essa geração É Se arrependam Se alguém Rapaz E quando você Se levanta Para pregar Deus não vai fazer Do jeito que você Pensa que ele vai fazer Ele vai fazer De um jeito Diferente Irmão Aleluia Aí se você Lê o último O último Versículo Os dois últimos Versículos Dez Versículo dez Do capítulo quatro De Jonas Diz assim Tornou o senhor Tens compaixão Da planta Que não te custou Trabalho A qual não fizeste Ela crescer Que numa noite Nasceu E numa noite Pereceu E eu Não hei de ter Compaixão Da grande cidade De Nínive Em que há mais De cento e vinte mil Pessoas Que não sabe discernir Entre a mão direita E a mão esquerda E também Muitos animais O senhor disse Você teve compaixão De uma árvore Que eu coloquei Para fazer sombra Para você Eu coloquei ela de noite E tirei ela de manhã Você já ficou Brabinho Por uma árvore Que eu coloquei aí Para te fazer sombra Quando ela parou De te dar sombra Você Você ficou mal Como eu Não vou ter Misericórdia Da cidade De Nínive Que tem mais De cento e vinte mil Pessoas lá Sofrendo A minha pergunta É como nós temos Respondido Um avivamento Irmãos Porque eu saí De um culto Abençoado Quem esteve aqui No café Sábado Irmão Ou aquela palavra Ali Eu fui para casa Digerir Eu deitei no sofá Eu não durmo de dia Ele assim sabe Eu adormeci Irmãos Eu adormeci Porque aquilo Aquela palavra Me desgastou Fisicamente Por quê? Porque foi muito Pesada Quem esteve aqui No culto de ontem? Irmão A gente sai do culto Dizendo assim Meu Deus Que palavra O problema Não é o que recebemos É a resposta Que nós estamos dando Qual é a resposta Que nós vamos dar Para a palavra Que estamos recebendo Meu Deus Pastor Luiz Tem uma unção Tá aqui Que resposta Você dá Para essa unção Meu Deus O coração do Pastor Luiz É muito generoso Que resposta Você dá Para essa generosidade Meu Deus Jesus me salvou Que resposta Você dá Para essa salvação Irmão Por três décadas A América Latina De Apóquia O Ixuí Lá do Uruguai Até lá No Canadá No mais Na mais alta geleira Que tem lá Por três décadas Nós estamos vivendo Avivamento Nas Américas Por três décadas Os estádios estão cheios Nós temos enchido estádios Por três décadas Nós temos enviado Missionário Ninguém enviou Tanto missionário Como as Américas Que resposta Nós temos dado Para tudo Que temos recebido Irmãos Nós não podemos Dar só respostas De shows De exibições De discussões Intermináveis Na internet De podcast Para entrar Em discussões Teológicas Que resposta Nós estamos dando Para as coisas Que nós temos recebido Pai Eu oro Para que o Senhor Nos ajude A responder Corretamente A tudo Que temos ouvido E recebido Nós nos colocamos Como esse povo De Nínive Senhor Que um homem Mesmo não gostando Do que estava acontecendo Mas o Senhor Gerou um nível De arrependimento Tão alto Naquela cidade Eu oro Para que o Senhor Gere esse nível De arrependimento Na nossa geração Em nome do Senhor Jesus Eu oro Eu oro Eu tenho que ter coragem De voltar atrás Eu tenho que ter vergonha E dizer assim Me perdoe Eu não devia ter falado Me perdoe Eu não devia ter dito Me perdoe Eu não devia ter feito Me perdoe Nós não irmãos Nós temos uma postura Temos dificuldade De lidar Com a nossa reputação A gente faz uma caca E não volta atrás A gente faz uma coisa errada E não recua Irmão A palavra para um avivamento Ela nunca mudou O que muda constantemente São as estratégias De crescimento A palavra de avivamento É a mesma E as igrejas Estão crescendo E perdendo a autoridade Por quê? Porque elas estão Ficando cheias De gente vazia Que não discernem A mão direita Da esquerda É isso que o senhor Estava dizendo Para Nínive Está dizendo Jonas Eu te mandei lá Não foi para condenar Esse povo meu filho Eu te mandei lá Para você salvar Porque lá tinha Mais de 120 mil pessoas Que não discernem A mão direita Da esquerda Jonas Você não era Para ficar assim Por que você está assim? Porque eles Se arrependeram Jonas Eu não posso Dizer não Para um arrependido Eu digo não Para um soberbo Mas para um arrependido Eu não posso Dizer não Jonas Jonas Você precisa entender O meu amor Você quer que eu Condene esse povo Porque eles fizeram Mal para vocês Vocês querem que eu Subjuguem ele Porque eles fizeram Mal para vocês Irmão Por isso eu lembro De Daniel Na hora Eu estou pregando Sobre isso Eu estou lembrando De Daniel Daniel Ele serviu Nabucodonosor O homem que matou A família dele O homem que Saqueou a cidade dele O homem que roubou A casa do Deus dele E esse homem Levou ele Jovenzinho Para a Babilônia E esse homem Aprisionou ele Mudou o nome dele Tentou mudar A identidade dele Teu nome Não é mais Daniel É Belsazar Esse homem Fez tudo Contra ele E ele servia O homem de boca fechada Uma janelinha Aberta para Israel Três vezes por dia E ele servia O homem Ele servia Um dia Deus botou Esse homem Para pastar Esse homem Foi pastar Que nem os animais Criou garras Criou penas Esse homem Volta Ele tenta entender E Daniel Diz para ele Antes de ele Entrar nessa Nessa prova Daniel diz Ó rei Deus vai te Deus te levou Agora ele vai te abater E quando esse homem Volta da sua loucura Porque soberbo É loucura Irmão Grandeza é loucura Exaltação É loucura Quando esse homem Volta Ele baixa um decreto Em Babilônia Quando ele volta A sua consciência Normal Ele diz Olha Ninguém adora Outro deus Aqui A não ser o deus Daniel Olha o que o José Fez no Egito Irmão Tem gente Que quando Rapaz Tem gente Que se Faraó Botasse um anel No dedo dele Na hora Ele já é na casa De potifar Enforcar Potifar Tem gente Que Deus Não pode levantar Porque ele é Vingativo Ele vai querer Pisar em todo mundo Que fez ele sofrer Por isso Antes de Deus Te prosperar Ele tem que te matar Por isso Que antes de Deus Te levantar Ele precisa te matar Primeiro Para você Quando ficar grandão Não pisar em ninguém Que te fez mal Você está me entendendo Querido Por isso Deus está te matando Por que Por que Deus está me matando Porque ele quer Fazer você crescer E se o grão de trigo Cair na terra E não morrer Ele fica só Mas se ele morrer Ele vai dar Muitos frutos Então se prepare Essa angústia Esse sinal de morte Esse sinal de Meu Deus Que vida difícil É sinal Que Deus vai fazer Coisas grandes Na sua vida Amém Não permita Que as estratégias Tomem o lugar Da palavra De alinhamento E avivamento Milagres São para promover Avivamento Não Milagres Eles não são Só para promover Avivamento Milagres São um catalisador De transformação Cultural Imagina Se daqui a pouco Acontecer milagres As pessoas que ficarem Doentes Elas irem primeiro Na igreja Para depois no médico Imagina Aqui na frente Já parou O SAMU Já parou Aqui na frente Com gente doente Para melhorar A polícia Já trouxe bandido Aqui na frente O cara no carro Diz Pastor Você não ora Por ele Antes da gente Levar ele Eu digo oro Nessa igreja Já entrou gente Com bolsa Na mão Com cocaína Com crack Com pistola Dentro da bolsa Senhor pastor Não quero mais Essa vida Eu quero mudar De vida Deixa eu te falar Uma coisa A mensagem Que você carrega Um milagre A um são São catalisadores Para uma transformação Cultural Milagres são sim Para trazer Avivamento ao mundo Mas mais do que Só trazer Avivamento Só Meu Deus É uma transformação Cultural Não Não é para promover Igreja Não é para promover Ministério E muito menos Para promover Um homem Bota aqui Mateus Para mim Mateus 11 23 Põe aqui Para mim Mateus 11 23 Por favor Mateus 11 23 É curto de ceia Tá gente E tu Cafarnaum Que te ergues Até os céus Serás abatido Até o inferno Porque se em Sodoma Tivessem sido feitos Os prodígios Que em ti Se operaram Teriam ela Permanecido Até Hoje Irmãos As cidades Que Jesus Repreendeu Foram cidades Que testemunharam Incríveis milagres E não Corresponderam Ao arrependimento Sabe o que eu me assusto Aqui as vezes Quando eu vejo Pessoas aceitando Domingo aqui E ninguém celebra Porque já acostumou Quando eu vejo Gente se apresentando Aqui Vem congregar Na igreja Não levanta Um pastor Para abençoar A pessoa E receber ela Na sua igreja Sabe por quê? Porque já acostumou Esse é o problema De acostumar Com o poder de Deus Pastores Esse é o problema De acostumar A viver uma vida Sem paixão E você Vocês não terão Desculpa Porque vocês Têm um pastor E um líder Apaixonado Por Jesus Nenhum de vocês Terá desculpa Nenhum de vocês Terá desculpa Porque vocês Têm um homem Aqui apaixonado E aproveite Enquanto eu estou aqui Porque se tem Uma coisa Que eu prezo É a intensidade Pela glória De Deus Eu me assusto Quando eu vejo Pessoas aceitando Jesus Ninguém levanta Da cadeira Para dar um abraço Quando sai Reclamando Daqui Da hora Do culto Vai congregar Em outro lugar Irmão Aqui o culto É duas horas É três horas É quatro horas É cinco horas Foi esse lugar Que Deus me chamou E eu não vou mudar Por causa de você Bota isso Na sua cabeça É assim Que é aqui Acaba a tarde Vai em outro lugar Vai na missa Vai na missa Irmão Eu não faço culto Para você querido Eu faço culto Para Jesus Se você tem hora Para comer Para tomar remédio Para comer lanche Não Dez horas Vou embora Vai feliz Amanhã eu acordo Cedo Passava na boate Ficava a noite toda Com uma mulher Que nem era a sua Não consegue ficar Duas horas e meia Adorando a Deus Que é um cultinho De uma hora Deixa eu falar É culto de ceia Deixa eu rasgar O meu coração aqui Hoje eu estou nesse dia Para rasgar o coração Eu não vejo celebração Nos olhos Não vejo paixão Paixão E se eu fizesse culto aqui Por um ano Sem levantar uma oferta Você continuaria Servindo aqui ainda Sem salário Você continuaria Sem oferta aqui A maioria de vocês não Aproveitem Enquanto eu estou aqui Vocês tem um pastor Apaixonado por Jesus Que gasta a vida Hoje eu desmarquei Um encontro Que amanhã Eu e minha esposa Iamos sair hoje a noite Ela disse Amor Amanhã eu tenho tanta gente Para atender Eu disse Ah mãe A gente festeja O nosso casamento Outro dia Vamos cuidar dos irmãos A gente aborta tudo Pela obra irmãos A gente aborta tudo Eu estou orando Viu E o fogo vai aumentar E o sarrafo vai aumentar também Eu quero um avivamento Mas tem que começar aqui E se ficasse um ano Sem música aqui Você viria e adoraria E se tirasse todos os ministros De louvor Você ainda cantaria E se não te falasse A hora do culto Você esperaria Na porta Ela abrir Não irmãos Nos falta paixão Nós entramos No piloto automático E eu espero Que o que eu estou falando Não é dessa igreja É da igreja do Brasil Porque eu sinto a dor Eu sinto o clamor Do Brasil Por um avivamento Eu sinto o clamor Das crianças Por um avivamento Eu sinto um clamor Dos adolescentes Por um avivamento Saí agora Para ir no banheiro Uma menina me parou ali Pastor posso fazer uma pergunta Pode Como é que faz Para viver assim Queimando o dia inteiro Com lágrimas Nos seus olhos Eles estão olhando Para a gente Irmãos Eles estão queimando Se nós não tivéssemos Livros Não tivéssemos Materiais Se a gente não tivesse Internet E se a gente Não tivesse nada Será que a gente Estaria queimando ainda E se apagassem As luzes Irmãos E se a gente Fosse preso Como Paulo e Silas Será que a gente Mandaria Adoraria Até as portas Se romperem Eu estou tentando Despertar uma geração Para um grande avivamento Irmãos Um grande avivamento Nós precisamos Nós precisamos De milagres Mas nós precisamos Corresponder Quando eles começarem A acontecer Nós precisamos Corresponder Senão o reino Está reduzindo Somente as boas obras E conceitos bíblicos Se nós não Correspondermos A um avivamento Se nós não Correspondermos A uma obra Aquilo que Deus Nos chamou O nosso reino Será reduzido Somente as boas obras Como nós apresentamos Aqui E conceitos bíblicos Nós precisamos De manifestações De reino Nós precisamos De homens e mulheres Apaixonados No altar Queimando Queimando Não se preocupe Com a sua performance Não se preocupe Quando a gente Começou aqui A gente não sabia Muita coisa Sabia nada Né Saulo Saulo que fez As primeiras aulas Aqui com a gente A gente só queria Vontade A gente queria orar A gente não sabia Muita coisa Beto A gente não tinha Muita A gente falava Tudo errado Eu estava falando Com o Samuel Hoje Samuel pastor no Rio Foi jogador de futebol Na Alemanha Ele disse Eu tinha tanta vontade De salvar as pessoas Luiz Que eu não sabia Eu nem era pastor Eu já estava batizando gente Aí eu fui ler Como é que batiza Uma vez me chamaram Para fazer um casamento Eu não era pastor Mas eu fui lá E abençoei Eu disse Que gente doida Evangelho é loucura O problema É que a gente Encaçou tudo demais Encaçou tudo demais E aí Quando a gente olha Está lindo Mas é de plástico Eu ainda prezo Pelas flores Verdadeiras Que você arranca Amanhã Nasce de novo Às vezes está tudo Tão organizado Mas é tudo de plástico Não tem sentimento Não tem paixão Não tem lágrimas Tire as lágrimas De um homem E ele perderá O seu propósito Tire as lágrimas De uma família E ela perderá O seu propósito Tire irmãos Agora tem gente Que pode tirar tudo Pode tirar o dinheiro Pode tirar tudo Pode tirar a fama Mas se ele ainda Tem paixão Ele recomeça Tudo de novo Irmãos Meu Deus Alguém está me entendendo Aqui Eu estou tentando Despertar você Porque a gente Pode combinar A gente pode organizar A gente pode assim Quando as pessoas Aceitarem Jesus A gente estoura balão Tá bom? Aí fica aquela coisa Pior ainda Quando as pessoas Aceitarem Jesus A gente toca Não irmão As coisas não podem ser De plástica Elas tem que ser De verdade De verdade Amém irmãos Você está me entendendo? Os avivamentos Não pararam Por exageros Eles pararam Por controles Todo o avivamento Se acabou na terra Por causa do controle Não foi por causa do exagero Deixa o menino pular Deixa o menino rodar Entendam o que eu estou te dizendo Eu estou te despertando Por um tempo apostólico Ah, queremos sinais? O sinal que Deus vai nos dar É o seguinte Eu quero que vocês se arrependam Eu quero que vocês ouçam E dê uma volta ao contrário De tudo aquilo que você já fez Eu quero que você diga não Porque para os avivamentos Pastor Primeiro Para por incredulidade É quando nós não somos Mais dirigidos Por princípios Porque Deus falou assim Você pode comer de toda a árvore Menos daquela Porque o dia que vocês comerem Deus falou para Adão O dia que vocês comerem Certamente Morrerás Deus falou Se você comer Se você comer Você vai morrer Aí Eva para diante da árvore Quando ela para diante da árvore O que é que ela vê? Ela vê que a árvore Era boa para se comer E para dar entendimento Aí Diante da árvore Em vez de ficar com aquilo Que Deus disse Ela escolheu aquilo Que ela estava vendo Ela viu que era boa Para se comer Mas Deus tinha falado Quando comeres Morrerás Toda pessoa Que ela desobedece Ela começa Desobedecendo Por quê? Porque ela não acredita Mais no que Deus disse Quando o filho O pai diz assim Ah esse meu filho É um desobediente Por quê? Ele não acredita mais No que você diz Você diz Se você fizer Eu vou te bater Aí você não bate Eu tenho que bater? Tem Você falou Não judiar Não bater para machucar Mas você tem que Vem cá Vou te bater agora Vou pegar a varinha Vou te bater Por quê? Porque eu falei Para você Que se você não Ele tem que aprender Que a tua palavra É lei Aí você diz Esse meu filho É desobediente Sabe por quê Ele é desobediente? Porque ele não acredita Mais no que você diz Você disse E não fez E Deus falou Não come Adão Se você comer Você vai Morrer Eu não estou incentivando Você a bater Nos seus filhos Né? Que alguém pode aparecer Na internet Ah incentivando Vá para o inferno Vá para o inferno Geração maia Adúltera Geração que não discerne A mão direita Da esquerda Fica aqui Mi, 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 mi Nós queremos Nossos direitos Precisavam de uma surra Bendada É isso que vocês precisavam Alguém tirar a cinta E dar uma surra Bendada Então entendam O que é evangelho Irmãos É Deus dizer E você obedecer E ponto final É mais uns tempos Mudaram Mas a palavra do Senhor É ontem É hoje E será eternamente Ela não vai mudar Nunca Mas os tempos Hoje mudaram Hoje você não pode Bater no filho Que você vai preso Deixa o Estado Sabe qual é o seu problema? É que você Terceirizou para o Estado Para criar seus filhos Quem cria seus filhos São os pais Irmão Não é o Estado O Estado Caça a rua Faz esgoto O Estado Não vai se meter Na criação Dos meus filhos Não Por quê? Porque eu não deixo Mas é o direito Da criança O direito da criança Ficar quieto E obedecer aos pais Senão o pau pega Nós estamos criando É homem Não é guri pequeno Não Não é Nutella Criando é homem Que vai assumir Essa nação Pastor Cuidado Com o que você fala Você pode ser preso Eu estou nesse negócio É para morrer Meu amigo Eu estou aqui Para morrer A gente ficou com medinho De tudo Porque não é de Deus Tem que amar Mas eu não estou falando De falta de amor Essa ira aqui Não é falta de amor Não Essa indignação Não é falta de amor Não me traduza Na sua alma Não me traduza Na sua alma É zelo O zelo Da sua casa Me consome E por que que Deus Nos açoita E por que que Deus Nos corrige Porque nos Entendeu Por que que você Por que que você Aborrece seu filho Quando Castiga ele Porque você o Ama Você o ama Diga sim Para tudo o que ele quer Para você ver Se você não cria um monstro Hoje é o culto E doutrina Hoje é o culto E doutrina Que dia que é doutrina É hoje Culto e doutrina Diga para o irmão Que está do seu lado Relaxa aí irmão Pastor Luiz é legal Relaxa aí mano Relaxa Diga para ele Relaxa aí mano Relaxa Diga relaxa aí mano Relaxa Diga relaxa 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 Isso Agora diga assim Pastor Luiz é legal Diga para ele O pecado não começa Com a desobediência Ele começa com a incredulidade Quando a gente Não acredita mais No que os nossos pais Nos ensinaram No que Deus está dizendo Irmão Sabe por que que Deus Pega a gente Porque nos ama Toda vez que Deus Que eu estou na mão Do Senhor Por isso que Davi Não foi bobinho não Ele disse Eu quero é ficar Na mão do Senhor Por que? Porque o Senhor É misericordioso Coisa boa É ficar na mão de Deus Deus é bom Em todo tempo A incredulidade Ela faz o que? Ela gera independência A independência Que gera desobediência Primeiro A gente vai se tornando Incrédulo A gente não acredita mais No que diz o Senhor Estão até querendo mudar a Bíblia Não é? Estão até querendo mudar a Bíblia Gente que nunca leu a Bíblia Gente que nunca leu a Bíblia É que quer mudar a Bíblia É engraçado demais isso irmão Você está me entendendo? Primeiro se torna independente Depois Primeiro se torna incrédulo Depois independente E aí gera desobediência Segunda coisa Que para os avivamentos Isolamento Por que que Eva comeu? E depois ela levou E deu ao seu marido Ela estava sozinha irmão Isolamento Essa é a lei da Da predatoriedade Todo predador Ele isola um do bando O leão quando vai atacar A presa Ele sempre isola um do bando A lei da predatoriedade É separar você do bando Tirar você da família Sair você Tirar você da igreja Tirar você do corpo É aquele perigo Quando você diz Ninguém mais me toca Ninguém mais me aconselha Quando você não ouve mais ninguém Quando você não tem mais ouvidos Para ouvir ninguém Eu sou discípulo Do Luiz Hermínio Pela internet Não existe isso Olha aqui Você que está me ouvindo Não existe discípulo Pela internet Está ouvindo? Não eu congrego Pela internet Não Você não congrega Você tem que congregar Com os irmãos Você tem que sentar Numa igreja E ouvir Não Mas eu sou discípulo Da internet Não Aí é bom É fácil Porque ninguém toca você Ninguém te confronta Você não senta Do lado de pessoas Que te devem Ninguém ofendeu você No estacionamento Olha aqui para mim Bota a câmera aqui em mim Filho Aí é fácil Pela internet Porque ninguém Não Eu sou discípulo Do meu vô Eu congrego No meu vô Vamos pegar a net Eu vou mandar Fazer uma vara Virtual Para você Então E um cajado Virtual Não é Cacero É Cacero Um cajado Virtual Cajadada Nada É ou não é? Não irmão A gente tem que Sentar junto A gente tem que Olhar e dizer Não acredito Que aquele cara Está aqui Meu Deus Sangue de Jesus Eu não acredito Porque aquele vagabundo Vem na igreja Aí vem a unção A unção Pega você Aí você chora Aí você fica Onde é que está Aquele vagabundo Que eu quero Abraçar ele É assim ou não é? Claro que é Isso é a igreja De Jesus Meu amigo Isso é a igreja Do Senhor Jesus É de pedra A igreja A igreja Não é de tijolo A igreja É pedras Vivas Pedra Tijolo É facinho Tijolo É tudo igualzinho Tem o mesmo tamanho A mesma altura O mesmo comprimento É o mesmo naipe Agora fazer uma parede De pedra Você olha daqui Tem pedra bicuda Pedra redonda Pedra quadrada Pedra áspera Pedra lascada E a gente tem que ir se dobrando Assim até encaixar E graças a Deus Pelaqueles irmãos Que são argamassas mole Que juntam as pedras duras Graças a Deus Pelos homens e mulheres De paz da igreja Que estão sempre Apaziguando todo mundo Quando alguém Vem contar uma fofoca Para eles Eu não gosto de fofoca Eu estou falando Para a gente orar Mentiroso É igual de fofoca Ele gosta Ele gosta Ele gosta Hoje está legal aqui Não está gente? Está engraçado Não está? Vocês estavam tão tensos De fazer vocês rir um pouco Fiquei com medo de vocês Ser lixado No final do culto Eu sei que tem a ceia ainda Tem a ceia Mas hoje nós vamos pegar Aqueles que não gostam Do culto Que termina tarde Ah, irmão Eu estava falando o que, amor? Esqueci agora O que você estava falando? Qual? E o Samuel que veio lá do Rio Para se ligar com a gente Lascou-se Eu estava falando do que, gente? O que eu estava falando? Da pedra A igreja feita de pedra A igreja feita de pedra, irmão Quando você chegou na igreja Você imagina quando você chegou O trabalho que você deu? Você imagina? Agora está chegando gente Também vão dar trabalho para você Não vão? É ou não é? É verdade, irmão E a gente tem que ser paciente Isso é igreja Para a gente encerrar e passeia Por que todo crente gosta de apanhar a gente? Já é uma cultura gospel da gente, né? Mas é isso, irmãos Uma das razões Por que muitos avivamentos pararam É porque os homens se isolaram E começaram a tomar decisões sozinhos Quando não deixaram mais ninguém tocar Ninguém apacientar Ninguém confrontar Amém? Quando Jesus Deus diz isso em Jeremias 2, versículo 13 Ele diz Meu povo fez duas maldades Me deixou o rio de água viva E construiu cisternas rotas Para si Que não podem parar essas águas Não perca a paixão pelo evangelho, irmãos Nunca na sua vida Perca a paixão pelo evangelho Nunca E quando Deus fizer uma coisa De um jeito dele Que você não gosta Suporte Por quê? Porque Deus Ele quer salvar sempre Deus quer apaziguar sempre E Deus não vai curar a nossa mente Sem primeiro ofendê-la Deus não vai transformar a nossa casa Sem primeiro ofendê-la Então Essa é a atitude Porque para os avivamentos Primeiro, incredulidade Segundo, isolamento E terceiro, para terminar A atitude de se esconder da vida Depois que faz as cacas A gente se esconde Em vez de se apresentar para Deus Se esconder É duvidar da graça E da misericórdia de Deus Se esconder É fugir da sua presença E a sua presença É o único lugar Que eu posso ser Perfeito É andar com Ele Para cumprir o propósito O pecado nunca será maior Que a graça de Deus, irmãos A pena não dê desculpa Porque se você achar uma Você nunca mais se esforçará Para vencer o pecado Se você achar uma desculpa Você nunca mais se esforçará Para vencer o pecado Então não transfira Para a sua falta de fé Para a sua falta de perseverança Para as suas dificuldades Nunca Não mande mais isso Para as maldições hereditárias Existe maldição hereditária? Claro que existe Mas nós não podemos Botar tudo na conta Da maldição hereditária Coisas que Deus já levou na cruz Amém? Nós vamos ceiar nessa noite E para mim Esse é um dos cultos Mais importantes da igreja Por quê? Porque a gente pode fazer isso Em memória do Senhor E nós podemos celebrar Nós temos o dever E o direito de celebrar Celebre, meu irmão Celebre porque você está aqui A gente não é perfeito? Não Ninguém é perfeito Mas a gente quer chegar Num lugar em Deus Queria chamar as pessoas Que vão servir a ceia E você vai pegar Aqui dentro já tem O suco da videira Você abre esse selinho aqui Aqui dentro já tem Um pão sem fermento Amém? Que você tira ele daqui de dentro Na hora que a gente fizer Com o pão Você come o pão Depois a gente vai fazer Com o fruto da videira Você come E bebe Em nome de Jesus Amém? Eu vou tirar isso Que eu meti a mão aqui No pão Então receba essa palavra No seu coração E na sua vida Em nome de Jesus Tchau 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 I